Nós falamos aqui do plantão central da Polícia Civil para destacar o suposto homicídio que teria ocorrido lá no bairro João Viana, nessa quarta-feira. Na tarde dessa quinta-feira, a polícia conseguiu prender o gênero que é, que está sendo acusado de ter praticado esse crime. Ele foi ouvido aqui na Polícia Civil e as informações começam a ficarem desencontradas, porque a princípio ele teria sido o autor do crime, a princípio. E segundo informações, inclusive, que foram difundidas pelas redes sociais, ele teria matado esse idoso a pedradas e também a pauladas. No entanto, a perícia, de acordo com informações da Polícia Civil, a perícia não identificou nenhuma perfuração, nada que indique que o idoso tenha sido, tenha tido essas hematomas, algo nessa direção, como havia sido colocado anteriormente. O depoimento do rapaz bate exatamente com a linha de investigação que a perícia indicou. Ou seja, a polícia não quer se manifestar ainda, as investigações continuam, mas tudo leva a crer que a causa da morte tenha sido outra. Outra, e que inclusive a pessoa que hoje está sendo, que o genro que está sendo acusado de ter matado o idoso, possa até ser inocente. A polícia está no caso, está investigando e deve apresentar mais informações sobre este caso, caso que resultou na morte do Francisco Pereira dos Santos, esse senhor de 62 anos, lá no bairro João Viana. A polícia deve apresentar a verdadeira causa em momento posterior. A polícia ainda não quer se manifestar sobre este caso, enquanto as investigações não forem concluídas. Pode haver uma reviravolta no caso. A polícia ainda não quer se manifestar sobre este caso, O que é o quinto o 2022? Obrigado.